Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos, nós estamos na casa do Senhor, hoje é o mês de jovens e adolescentes, mas todos estamos convidados a visitar com os filhos, para os seus filhos, seus filhos e seus sobrinhos, para louvarem o nome do nosso Deus, eu convido você até que me abraça eu te lembro, Amém. 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 Amém.